Eu quero a vida do Ronaldo Frutas que levam deputada Eu quero girar o mundo Fazer minha história Eu quero a necessidade Aqui na banda onde eu creio O povo chora em vez de sorrir Maniga da gola na gola Goa wa kuiti kuiti Ave Maria Já não basta com a desumar Piscarita mas é complicar Aguenta vai era na mamã Oh senhora Casa pode é isso porque eu Os seus filhos vão comer que Oh manas é vivo e é teu Oh mané Lá 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 chamai Ele, ele, xara, yeah Ele, ele, xara, yeah Eu desolendo o que está acontecendo Vejo crianças pousarem a escola Por falta de propinas E Deus abandonado bem nos seus próprios filhos Ave Maria Já não basta com uma resumida E os caritas vão se conflitar Aguenta a banheira da mamãe Oh, senhora Traz a volta e se o vulgar Nessas filhas vão comer crê Oh, amanhã já viu o eterno Lá, 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 l Tô, 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 tô Té, let me frotar Tô, tê, let me frotar